Estamos de volta com um grande debate especial desse domingo, ao vivo, para falar sobre eleições municipais, começando esta rodada pela Paula Corade, presidente do PSOL, que está presencialmente nos nossos estúdios na CNN em São Paulo. Paula, entre perdas e ganhos, o partido ficou em terceiro lugar em Belém e acabou perdendo a sua única capital. Edmilson Rodrigues, que buscava a reeleição, ficou de fora do segundo turno. Ao mesmo tempo, vocês foram para o segundo turno lá em São Paulo e eu gostaria de saber com quais apoios os senhores estão contando para vencer essa disputa paulista. Então, olhando para Belém, que perdeu, e São Paulo, que avançou para o segundo turno, qual a sua avaliação? Bem, aqui em São Paulo, nós já recebemos o apoio da Tabata Amaral, que foi uma candidata exemplar nesse processo eleitoral, foi uma candidata que levou com muita seriedade o debate político, trouxe boas ideias para a cidade de São Paulo e nós vamos conversar com todo mundo que quer mudança na cidade de São Paulo. Se tem algo que o resultado eleitoral demonstrou é que o povo de São Paulo quer mudança e precisa de mudança. Então, quem tiver disposição de debater a cidade, de trazer boas propostas e quiser, tem consigo esse sentimento de mudança, pode buscar a gente para conversar, porque nós vamos conversar com todo mundo. Então, a Tabata já declarou esse apoio e nós vamos buscar outros apoios também. Claro que dentro do campo democrático, de quem faz o debate político com seriedade, com tolerância, que defenda a democracia. Então, nós estamos à disposição para fazer todos esses diálogos com esses setores da sociedade, também com as outras candidaturas que apresentaram propostas e levaram ao primeiro turno das eleições com seriedade na cidade de São Paulo. E sobre Belém, nós enfrentamos um governo de muitas dificuldades, pegamos a prefeitura totalmente destruída pela gestão do Zenaldo. Passamos dois anos com o governo Bolsonaro, numa cidade que necessita de recursos federais, sem receber praticamente nada do governo federal, na época era o Bolsonaro presidente. e nós fizemos o enfrentamento à máfia do lixo e à máfia do transporte na cidade de Belém. Em especial, a máfia do lixo foi algo que nos desgastou muito politicamente, porque em Belém se fazia licitação todos os anos a preços absurdos, porque não necessitava, como era uma licitação emergencial, não precisava, um contrato emergencial, não precisava de licitação e nós enfrentamos isso. E isso gerou um custo político para nós, foi a grande crise da nossa gestão, mas a gente sabe que mais adiante nós vamos ter reconhecido o legado do Edmilson, que enfrentou a máfia do lixo, que agora tem uma empresa com licitação por cinco anos, que resolveu bastante o problema, a própria COP, um legado da nossa gestão, e diversas obras e diversas reformas que nós fizemos também em prédios públicos, construímos escolas, então eu acredito que mais adiante se reconhecerá esse legado aí da nossa gestão, apesar do resultado hoje ser muito difícil. Reta final do nosso grande debate, eu vou propor a seguinte dinâmica, um minuto para cada um, de considerações finais, a Paula vai ser a última para fechar o nosso programa especial, eu vou começar então essa última rodada de um minuto com o Rogério Marinho, secretário-geral do PL. Marinho que estava em Natal, foi votar, fazer os últimos momentos de campanha, depois pegou o voo, veio rapidamente aqui para Brasília para participar em loco aqui de dentro dos estúdios da CNN em Brasília comigo para falar no nosso grande debate. Marinho, o que o bolsonarismo não fez em 2022, conseguiu agora em 2024, na sua avaliação? Bom, 2022 foi uma outra realidade e nós pagamos um preço pela comunicação, a maneira como as coisas chegaram junto à sociedade. Não existe, isso é um parâmetro fácil de ser verificado, porque estão nas contas públicas, um período da nossa história republicana em que o governo transferiu tantos recursos para municípios e estados, independente de partido político. Agora, veja, respeitando todas as opiniões, o PL, ele teve um resultado extraordinário em função também dessa questão programática e dessa identificação da população com esse viés conservador e de direito. Eu falei há pouco que das 103 cidades, nós vencemos em 10 e em 23, eles fomos para o segundo turno, não, nós fomos em 29 para o segundo turno. São 39 cidades em que o PL, mais de um terço é protagonista, fora aquelas que ele é vice-prefeito. Nas 10 capitais brasileiras, o PL tem um vereador mais votado. Isso não é por acaso, gente. Me desculpem, é com todo respeito àqueles que pensam diferente, está muito claro que a sociedade brasileira, majoritariamente, está dizendo que tem uma identificação com a direita conservadora no país. E isso, certamente, vai se dar de uma forma muito enfática quando terminarmos o resultado do segundo turno das eleições municipais, que são, claramente, uma expressão da sociedade e uma preparação para as eleições de 2026. Porque a capilaridade que o PL consegue, eu estou concluindo, Brasília, vai nos dar uma possibilidade muito forte de ampliarmos a nossa representação na Câmara Federal, que é uma relação direta de deputados federais com prefeituras que são feitas por todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, essa identificação natural é para que nós tenhamos êxito na questão do Senado, dos governos e da presença da República. Lupe, um minuto para você também. Nosso presidente é aí do PDT, respondendo, a esquerda e o partido fizeram as apostas certas neste 2024, ou estão, PDT e esquerda, com medo das urnas em 2026? Querida, eu não tenho medo de nada na minha vida. Porque a gente, como eu, veio do nada, jornaleiro, vira ministro de trabalho, agora ministro da Previdência, presidente do partido dos maiores da história do Brasil, eu não tenho medo de nada. A única coisa que eu tenho convicção é que a gente, quando pensa, quando tem consciência política, quando tem respeito à cidadania, quando tem amor, quando tem fraternidade no coração, não classifica ninguém com carimbos e estereotipos. Ah, é de direita ou de esquerda? Quer dizer, é de direita, então é respeito à família. Mas o que é a família? O que representa essa família para a sociedade? Será que utilizar-se da religião a enganar a população? Desde quando a religião pode ser um instrumento político eleitoral? Desde quando a discriminação pode ser um instrumento político eleitoral? Um ódio? Alimentar raiva? Alimentar vingança? Alimentar ignorância? Eu posso não ter muita gente acreditando em mim. Eu posso ter 300, 400, 500 prefeitos. Isso daí faz parte do jogo democrático. Mas jamais deixarei de acreditar naquilo que eu penso. E eu penso a sociedade justa, fraterna, em que o amor sempre vença ao ódio. Essa sua mensagem é universal, né? Independentemente de lado político, todo mundo deveria seguir como uma meta de vida. Vamos falar agora com Marconi Perillo, presidente do PSDB. Perillo, o Tucanistão, que seria a república do tucanato, agora é o Mato Grosso do Sul e não mais São Paulo? Suas considerações finais? Temos três bons e jovens governadores, temos capilaridade no Brasil todo e, como eu já disse anteriormente, a gente já está começando. Em relação a São Paulo, Basília, o PSDB tomou essa posição de forma muito coerente com a sua história. O PT e a esquerda sempre foram nossos adversários em São Paulo. E com todo o respeito aos adversários, nós resolvemos tomar essa posição, guardando coerência com a nossa história. Eu espero que a eleição de 26 seja uma eleição bem mais civilizada. Essa eleição, infelizmente, foi marcada por muita fake news, por muito desrespeito, por muito ódio. Espero que o amor, a paz, a convergência possam dar lugar, possam tomar o lugar aí no que aconteceu, em relação ao que aconteceu de muito ruim na política brasileira. Eu acho que o Brasil vai precisar passar por uma reformulação política e partidária. Já melhorou um pouco, mas precisa melhorar bastante, porque a principal raiz de todos os males na política brasileira é o sistema eleitoral e partidário. Eu espero que o Congresso Nacional possa ter coragem para enfrentar esse desafio. O senador Rogério Marinho fez um trabalho fantástico como relator da reforma da Previdência, como pai da reforma trabalhista. Eu acho que ele é um dos congressistas que pode muito nos ajudar a melhorar a política, melhorando a legislação eleitoral e partidária. Porque nós estamos chegando assim no fim da picada, cada vez pior a representação política nacional. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você pela presença aqui, Perilo. Paula, pensando no pluripartidarismo no Brasil, cerca de 30 legendas e algumas tão antigas como o MDB, o próprio PDT, que é um dos partidos mais antigos da nossa coloração política, o próprio PT do presidente Lula. Agora a gente tem o PSOL, que é um partido jovem, muito perto de ocupar a prefeitura da capital mais importante politicamente e economicamente do país, São Paulo. Está nessa disputa de segundo turno contra o MDB. Qual a sua avaliação, seus minutos finais? A nossa avaliação é que o PSOL tinha dois grandes objetivos. Um era reeleger o Edmilson, infelizmente não conseguimos, e o outro era chegar ao segundo turno em São Paulo e vencer as eleições. E nós conseguimos chegar no segundo turno e vamos trabalhar muito para vencer as eleições aqui em São Paulo. E o nosso partido também conseguiu eleger uma bancada muito expressiva de vereadoras e vereadores, inclusive aqui na capital paulista, nós tivemos uma das vereadoras mais votadas, que é a Amanda Pascual, que teve mais de 100 mil votos para vereadora, e que mostra que o nosso partido é um partido com capacidade de renovação política. E uma expressão muito nítida disso é o próprio Guilherme Boulos, que é uma pessoa de uma trajetória totalmente libada, uma trajetória muito coerente. E eu tenho certeza que, ganhando as eleições aqui em São Paulo, o governo do PSOL, junto com os demais partidos, o governo do Guilherme Boulos e da Marta, vai ser um governo em que ninguém vai ser deixado para trás, vai ser um governo com dignidade para todas as pessoas que moram aqui na cidade. Então, nós estamos muito confiantes na nossa vitória.